Como dito antes, mas vale repetir, vinagre não elimina o vírus. Para limpar superfícies, não adianta limpar com vinagre, tem que ser com álcool 70 ou hipoclorito. Hipoclorito é aquela substância que a gente fabrica com meio litro de água sanitária, diluindo esse meio litro em um litro e meio de água normal. Essa solução se mata o vírus. Álcool 70 ou hipoclorito para limpar as superfícies, para higienizar as superfícies. Para higienizar as mãos é água e sabão ou álcool gel 70. Legenda por Sônia Ruberti